Posso corrigir? Sim! Represente os seguintes números romanos no nosso sistema de numeração. Parece complicado, não parece? Não. Mas vamos devagarinho, quer ver? Isso aqui não é um C? E o C não é 100? Então aqui eu tenho o quê? 300. Aqui não é 10? Aqui não é 50? O que seria isso daqui? O 10 antes do 50 seria o quê? 40. E o que seria esse 5 com 3? 8. Somando tudo, que número que você colocou aí? Foi isso? Tá, tá. Esse aqui agora? Isso aqui é o quê? É 1.000? Tá, aqui é 1.000. E aqui? 500. 500. E aqui? 10. É 10. E esse aqui? É 9. Tá, somando tudo aqui então, deu o quê? 1.500. 1.519? 1.500. Aqui é 100 e aqui é 500. Você acha isso aqui vira o quê? 4.000. 4.000? Porque o 100 antes do 500 tira, não é isso? 4.000. Aqui é o L, que é 50. E aqui? 4. Então somando tudo, você achou o quê? 454. 454? É. É isso? É. Esse aqui seria 10, 20, 27? 20. Epa, calma aí, não assusta não. Calma aí. Aqui não é 100, 200, 300. Aqui deu 300 ou não deu? 50, 60, 70. Aqui deu 80? 5, 6, 7, 8. Somando tudo, vocês acharam o quê? 5. 7. Ótimo. Epa! O que são esses dois tracinhos aqui? Milhão. Milhão. Se for um tracinho, mil. Dois tracinhos, milhão. Então aqui são o quê? 10 milhões. É ou não é? 10. E peraí, peraí, peraí. Esse C é o 100? 100. 1 e 10. O 1 antes do 10 vira 9 ou não vira? 1. Então aqui deu o quê? 10. 10 e 9? E aí, acertaram? 10 e 10. Está fácil ou não está? Não. Então vamos para a próxima.